O BAILE Algum tempo após ter dormido, Júlia abriu os olhos e viu Alzira e Ciro que sorriam. Estava deitada outra vez na grama, já sua conhecida. Sorriu. Estou aqui novamente. Já estou me acostumando com esse lugar e com vocês. Sempre tive muita dificuldade para dormir. Hoje, isso não acontece mais. Basta colocar minha cabeça no travesseiro e o som não vem. Vocês são responsáveis por isso? Em parte sim, Júlia. Você está passando por uma fase difícil na sua vida. Seu corpo precisa descansar e nós ajudamos um pouco. Teve um dia cheio hoje, não foi? Júlia sorriu para Alzira. Foi sim. Ouvi uma história que me comoveu muito e me fez pensar em minha vida. Não entendo como Silvia contou sua história para pessoas estranhas. Conhecemos a história. Silvia contou porque tanto você como a copeira do hospital precisavam ouvir. É assim que o plano espiritual trabalha. Sempre está presente e age de acordo com as circunstâncias. Alguma vez faz com que as pessoas falem o que as outras precisam ouvir. Outras vezes, coloca na vida da pessoa outra que possa ajudar materialmente com dinheiro ou arranjando um emprego. Sempre somos ajudados, encarnados ou não. Ainda é difícil para mim entender tudo o que diz, mas estou me acostumando com isso e com a presença de vocês. Só gostaria que eu, ao acordar, pudesse me lembrar. Embora pense que não se lembra, pode ter certeza das coisas mais importantes se lembra sim. Agora, já que gosta tanto de história, vamos continuar a nossa? Antes que Júlia respondesse, ouviram um barulho. Era uma pequena carruagem puxada por dois cavalos e que parou em frente à porta da casa. Aproximaram-se dela. Um negro desceu e entrou correndo na casa. Falou com outra negra que estava arrumando a sala. Ela ouviu o que lhe disse, colocou a mão na boca e subiu apressada a escada. Alzira, Ciro e Júlia acompanharam a negra que chorava. Entraram no quarto de Maria Inês. A negra, muito nervosa e chorando, quase não conseguia falar. Maria Inês estava diante de um espelho grande olhando o vestido. Assim que Zéfa entrou, vendo que ela estava aflita, o que aconteceu? Por que está chorando? Em Soluços, a negra respondeu, vossa mãe morreu, sinhazinha. O quê? O Inácio veio lá do hospital. Vossa mãe morreu e vosso pai pediu para a sinhazinha ir para lá. O Inácio vai levar a sinhazinha. Maria Inês, após o primeiro impacto, olhou novamente para o espelho. Logo agora que estou pronta para ir ao baile, ela não podia ter morrido amanhã. O que vou fazer? A carruagem da Eulália deve estar chegando. Zéfa, que ouviu tudo, disse, é vossa mãe, sinhazinha. Precisa ir lá no hospital. Maria Inês, muito nervosa, gritou. Eu sei, Zéfa, eu sei, mas não é justo. Esperei tanto por esse dia. Estou pronta para realizar um sonho. Vai ter ainda muitos bailes, sinhazinha. Vossa mãe foi-se embora e não vai voltar mais. Ela não podia ter ido embora amanhã? Não quero perder o baile. Não podia não, sinhazinha. A hora do nascimento e a hora da morte já estão marcada. Está bem, Zéfa. Preciso de sua ajuda para tirar esse vestido. Não posso ir com ele. Está bom, sinhazinha. Maria Inês se virou de costas e Zéfa começou a desabotoar o vestido. Quando estava no último botão, Maria Inês se voltou e gritou. Espere, Zéfa. Abotoi todos os botões novamente. Já sei o que vou fazer. Zéfa parou e, assustada, perguntou. O que a sinhazinha vai fazer? Maria Inês olhou para a negra que havia trazido a notícia e disse, gritando. Vá conversar com o Inácio. E disse para ele voltar para o hospital e falar para o meu pai que, quando chegou aqui, eu já havia saído na carruagem do pai de Olália. A negra regalou os olhos e Zéfa, chorando, perguntou. A sinhazinha não vai no hospital. A sinhazinha vai para o baile. Vou, Zéfa. Não posso perder esse baile. Esperei muito por ele. Meu pai deve trazer minha mãe para cá. Amanhã vou ficar o dia todo ao lado dela para que as pessoas possam me ver. Mas hoje não. Hoje vou ao baile. Júlia também arregalou os olhos e a boca. Olhou para Alzira e Círio e perguntou. Ela vai fazer isso? Continue assistindo, Júlia. Não vai querer saber o fim do filme, vai? Não. Não quero. Vai, Zéfa. Arrume o meu vestido. A carruagem deve estar chegando. Olhando para a outra, a negra gritou. Negra, vá transmitir para o Inácio a minha ordem. A negra abaixou a cabeça e saiu correndo do quarto. Zéfa botou o vestido novamente e ajeitou os cabelos de Maria Inês que voltou a olhar no espelho. Estou linda, Zéfa. Sei que vou conquistar e me casar com Luiz Cláudio. Ouviram um barulho. A carruagem chegou, Zéfa. Vamos descer. Desceram e foram seguidas por Júlia e seus companheiros. Maria Inês passou em silêncio pela sala, onde algumas escravas choravam. Fingindo não ver as escravas, entrou na carruagem e, acompanhada por Zéfa, foi embora. Quando chegaram à casa de Eulália, ela, acompanhada de seus pais, já estava esperando. A carruagem parou e Maria Inês desceu. Zéfa desceu logo atrás. A mãe de Eulália se aproximou. Como vai, Maria Inês? Eulália nos contou que sua mãe está no hospital. Esperamos que não seja grave. Maria Inês olhou para Zéfa e disse Ela está bem. Meu pai preferiu que ficasse por alguns dias no hospital. O médico disse que é só para observação. Ela está muito feliz por eu ir ao baile. Sabe o quanto significa para mim? Está também muito agradecida por permitirem que eu os acompanhe. Não tenho o que agradecer. Sei que se a situação fosse ao contrário, seus pais também levariam a Eulália. Sei também o quanto esse baile é importante para ela. Não se preocupe. Estamos felizes por você. Usaremos duas carruagens. Na maior, iremos eu, meu marido e Paulo Otávio. Na outra, você e Eulália. Está bem assim? Está ótimo. Obrigada, senhora. Bem, chega de agradecimentos. Está na hora de irmos. Suba na carruagem. Antes que eu subissem, Maria Inês disse. Zefa está me acompanhando. Ela poderia ficar aqui até a nossa volta? A mãe de Eulália olhou para Zefa. Claro que pode. Se preferir, assim que ficarmos na festa, o cocheiro pode voltar e levá-la para casa. Quando a festa terminar, nós a levaremos, Maria Inês. Obrigada mais uma vez. Acho melhor que ela vá para casa. Assim, quando eu chegar, minha cama estará pronta, esperando por mim. Está bem. Vamos fazer assim. Maria Inês se aproximou de Zefa e, com a voz firme, disse baixinho para que os outros não ouvissem. Vá para casa e não se atreva a comentar com o cocheiro nem com os negros da casa o que aconteceu com minha mãe. Está bom, sinhazinha. Não vou dizer nada. Entraram nas carruagens e saíram. Zefa, com os olhos, ficou parada até que as carruagens sumissem. Depois disso, chorou. Quarenta minutos depois, as carruagens passaram por um lindíssimo portal e continuaram por uma lameda cercada por árvores e folhagem de palmeiras. Ao longe, podia-se ver um lago. Maria Inês e Eulália olhavam admiradas com toda aquela beleza. Júlia também estava encantada, mas ficou calada, apenas apreciando. Logo depois, as carruagens pararam em frente à porta de entrada do palácio. Dois páginas, um de cada carruagem, desceram e ajudaram os passageiros a descer. Maria Inês e Eulália e sua mãe ajeitaram os vestidos, entraram no saguão e foram acompanhadas por dois páginas, ricamente vestidos, para o salão onde seria realizado o baile. O salão era todo iluminado por vários lustres enormes, com velas acesas que iluminavam a sala. Notaram que as mesas estavam decoradas com toalhas brancas. Sobre cada uma delas havia um arranjo de flores do campo, tendo no centro pequenas velas brancas que ajudavam na iluminação e completavam a beleza. Maria Inês e Eulália, embora estivessem emocionadas por estarem ali pela primeira vez, com muito esforço e altivas, seguiram os páginas e conseguiram chegar à mesa apontada por eles. Sentaram-se como se aquilo que estava acontecendo fosse normal em suas vidas. Júlia, ao contrário, estava extasiada. Gritou, tudo é tão lindo. Já vi bailes como esses em filmes, mas nunca imaginei que fosse tão deslumbrante. É lindo. Alzira e Ciro ficaram calados, apenas sorriram. Após se sentar, Maria Inês olhou por todo o salão e pensou. Existem muitos vestidos bonitos aqui, mas nenhum é tão lindo quanto o meu. O vestido da Eulália também é bonitinho, mas não chega nem perto do meu. Embora esteja usando este colar que é muito bonito, não consigo esquecer aquele maravilhoso que vi na joalheria. Odeio meu pai por não ter comprado aquele colar. Jamais poderei perdoar o que ele fez. Paulo Otávio, que estava sentado ao seu lado, disse Está muito bonita, senhorita Maria Inês. Sim, meu vestido é lindo. Não estou falando de seu vestido e sim de um todo. Obrigado. Fiquei feliz ao saber que veria o baile conosco. Também fiquei feliz por vir. Maria Inês não prestou atenção ao que ele falou. Seus olhos percorriam o salão procurando por Luiz Cláudio. Eulália também olhava, procurando por José Antônio. Eulália voltou-se para Maria Inês e falou baixinho. Estou preocupada, Maria Inês. Por que, Eulália? Está quase na hora do Duque entrar no salão e até agora José Antônio não chegou. Tem certeza de que ele virá? Ele não faz parte da corte? Ele diz que faria o possível para vir? Embora não faça parte da corte, seu pai tem muito dinheiro e faz muita doação. Com certeza deve ter recebido um convite. Maria Inês, sem ouvir o que a amiga dizia, ainda olhando pelo salão, disse desinteressada na conversa. Está bem, Paulo Otávio por várias vezes tentou conversar com ela, mas Maria Inês não lhe deu atenção. Sua única preocupação e atenção eram para a porta por onde Luiz Cláudio deveria entrar. Alguns minutos depois, viu que ele chegava acompanhado por seus pais, duas moças e um rapaz que ela sabia sem nem seus irmãos. Um págino, como havia acontecido com a família de Eulália, acompanhou-os até uma mesa do outro lado do salão, que ficava em frente a que ela estava. Seu coração batia forte. Eulália também viu quando eles entraram, mas não sentiu coisa alguma. O que queria mesmo era ver José Antônio entrar por aquela porta. Após se acomodarem em volta da mesa, o pai de Luiz Cláudio, tocando a aba do chapéu, cumprimentou o pai de Eulália. As senhoras apenas sorriram. O som de uma corneta envolveu todo o ambiente e todos se levantaram. O duque e a duquesa entraram sorrindo, sentaram-se a uma mesa que havia sido reservada para eles. A mesa ficava em um plano elevado. Dali, o duque poderia ver todos os presentes e todos poderiam vê-lo. Um riquíssimo jantar foi servido. Os copos em cristal e as louças em porcelana finíssima que vieram da Europa. Negros, muito bem uniformizado e serviam a todos. Ao ver tudo aquilo, Júlia gritou. Não acredito que estou aqui vendo tudo isso, conhecendo um duque, uma duquesa. Alzira e Ciro olharam para ela, colocaram a mão sobre a boca, continuou falando baixinho. Já sei, só mesmo sendo em sonho, não é? Alzira riu. Isso mesmo, Júlia, só mesmo em sonho. Após o jantar, o duque se levantou e deu início ao baile. Um piano e vários violinos começaram a tocar uma valsa. Os casais foram se formando e tomando conta do centro do salão. Luiz Cláudio se levantou e caminhou até a mesa, onde eles estavam. Fazendo uma referência, convidou Eulália para dançar. Ela olhou para o pai que concordou com a cabeça. Saíram dançando. Maria Inês ficou furiosa. Ele não pode ficar com ela, ele é meu. Enquanto dançavam, Luiz Cláudio, apertando a mão de Eulália, disse. Está linda, senhorita Eulália. Eulália, que a cada volta olhava para a porta, na esperança de que José Antônio entrasse, não ouviu. Ele, percebendo que ele estava ausente, voltou a apertar sua mão e a dizer. Está linda, senhorita. Ouvindo o que ele disse, ela coroou e, constrangida, disse. Obrigado. O senhor também está muito bem. A senhorita sabe do acordo entre nossos pais? Sim, meu pai me falou. O que achou desse acordo? Sabe que preciso obedecer meu pai. Estou na mesma situação, mas só aceitarei esse acordo se a senhorita estiver realmente decidida a se casar. Somos jovens, temos uma vida toda pela frente e não desejo que essa vida seja infeliz. Tenho uma proposta para a senhorita. Qual? Para que nossos pais continuem discutindo seu acordo, vamos fingir que estamos bem. Durante algum tempo nos encontraremos. Assim, poderemos nos conhecer melhor. Quando chegar a hora, eu direi ao meu pai que não quero me casar, que desejo ir estudar em Paris. Nossos pais não aceitarão a muita coisa envolvida. Sei disso. Dinheiro, terras e títulos. Mas o que temos com isso? A não ser que durante esse tempo, quem sabe, possamos nos apaixonar e nos casar. Não posso me casar com o senhor? Por que não? Estou apaixonada por outro. Ele, rindo e apertando sua mão, disse. Eu quero ir para Paris. Como pode ver, esse casamento não pode se realizar. Vamos somente fingir. Ela também riu. Está bem. Podemos fazer isso. Quando chegar a hora, encontraremos uma forma de recusar esse casamento. Paulo Otávio, sem imaginar o que estava acontecendo, enquanto dançavam, disse. Tenho pensado muito na senhorita e gostaria de conversar com seu pai para que me conceda a sua mão. Eu e minha família ficaríamos felizes. Sei que meus pais ficariam felizes, mas eu, particularmente, peço que não faça isso. Por que não? Pertenço a uma boa família. Sei que a união de nossas famílias fará com que todos fiquem felizes. Nervosa com aquela conversa, Maria Inês, ainda olhando para Luiz Cláudio e Eulália, que pareciam felizes, respondeu. Nossas famílias podem ficar felizes, mas eu não. Meu coração pertence a outro. Com licença. Sem saber o que dizer, se afastou. Deixando o rapaz sozinho no meio do salão, voltou para a mesa e ficou olhando para Eulália e Luiz Cláudio, que dançaram felizes. Após o final de uma música, Luiz Cláudio, segurando Eulália pela mão, acompanhou até a mesa, para a alegria de seus pais e tristeza para Maria Inês. Eulália sentou-se ao lado dela, que perguntou em voz baixa para que os outros não ouvissem. O que aconteceu? Parece que está feliz. Estou muito feliz, Maria Inês, porque não podemos conversar aqui, depois te conto tudo. Embora estivesse irritada, Maria Inês sorriu. O baile continuou. Paulo Otávio fez o possível e o impossível para agradar Maria Inês. Enquanto dançavam, ele apertando sua mão disse, Estou apaixonado pela senhorita faz muito tempo. Poderíamos conversar a respeito? Sinto muito, senhor, mas meu coração pertence a outro. Entendo. Mesmo assim, gostaria de encontrá-la outras vezes. Se quiser, posso conversar com seu pai. Maria Inês, furiosa, parou de dançar e gritou, Não! Nervosa, saiu para o jardim. Lágrimas de ódio caíram por seu rosto. Isso não pode estar acontecendo. Eulália disse que não se casaria com ele, que está apaixonada por outro. Mentira! Está feliz ao lado dele, mentirosa. Está chorando, senhorita. Maria Inês se voltou e viu que quem perguntava era Luiz Cláudio. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou disfarçar. Não, senhor. Deve ter sido um cisco que caiu em meus olhos. Está chorando, sim. O que aconteceu? Vi quando saiu correndo do salão. Paulo Otávio foi inconveniente com a senhorita. Não. Ele quer se casar comigo. Está chorando por isso. Ele é um bom moço de uma família boa. Sei que a fará feliz. Maria Inês voltou a chorar. Não posso me casar com ele. Meu coração pertence a outro. Outro, sim. Outro que não consigo esquecer nem por um minuto. Que felizardo! Luiz Cláudio disse indo. Ela levantou os olhos e disse de uma vez. O senhor! Eu? Perguntou perplexo. Sim, o senhor. Foi por causa do senhor que me esmerei para este baile. Nunca pensei que fosse interessada na minha pessoa. Estou feliz, pois também penso muito na senhorita. Pensei em falar com seus pais, mas algo aconteceu que me fez mudar de ideia. Sei. Seu casamento ganhou Lália, imposto por seus pais. Como soube disso? Eulália me contou. Ela está infeliz, pois não o ama. Ela está apaixonada por outro. Eu sei disso. Sabe? Sim. Ela me contou há pouco enquanto dançávamos. Não acredito. Enquanto dançavam, pareciam tão felizes e apaixonados. Ele soltou uma gargalhada. Isso é ótimo. Não estou entendendo? Fizemos um acordo. Vamos enganar nossos pais. E pelo que parece, vamos conseguir. Um acordo? Sim. Perante todos nós mostraremos apaixonados. Mas não nos casaremos. Depois que nossos pais se entenderem, diremos que não queremos nos casar. Eles não aceitarão. Serão obrigados a se casar. Quando chegar a hora, vou conversar com meu pai e dizer que não posso me casar com a senhorita Eulália. Ela me ama e só quer o meu bem. Não vai querer que seu filho seja infeliz pelo resto da vida. Meu pai está com dificuldade financeira, mas nada muito grave. Com meu casamento, tudo seria mais fácil, mas ele é inteligente e encontrará outro caminho. Eu queria ir para Paris, mas diante do que a senhorita disse, acho que vou mudar de ideia. Não entendi. Eu me interessei pela senhorita assim que a conheci na casa do coronel Sintra. Porém, nunca imaginei que havia se interessado por mim. Diante do que disse hoje, não quero mais viajar. Depois que tudo ficar resolvido entre mim e a senhorita Eulália, quando eu estiver livre desse compromisso, conversarei com meu pai, que conversará com o seu, e poderemos nos casar. O que acha? Maria Inês começou a tremer. Quer se casar comigo? Sim, é o que eu mais desejo. Dizendo isso, Luiz Cláudio pegou a mão de Maria Inês e beijou-a demoradamente. Agora preciso voltar ao salão e tirar a senhorita Eulália para dançar. Precisamos manter as aparências. Por favor, não comente com ninguém nem com a senhorita Eulália o que conversamos, pois se alguém tomar conhecimento dos nossos planos, eles serão prejudicados. Maria Inês, emocionada, só conseguiu concordar com a cabeça. Antes de sair, Luiz Cláudio falou, enquanto não pudermos contar ao mundo nosso amor, poderemos nos encontrar sem que ninguém saiba. Gostaria muito de poder conversar com a senhorita em um lugar mais tranquilo. Novamente ela concordou com a cabeça. Ótimo. Estarei esperando pela senhorita amanhã às 14 horas, junto ao lago perto de sua casa, pode ser? Ela sorriu. Ele voltou para o salão e foi até a mesa onde Eulália estava e convidou-a para dançar. Depois de algum tempo, Maria Inês também voltou para o salão e, sorrindo para Paulo Otávio, disse, Desculpe-me por minha atitude. Gostaria de dançar com o senhor. Eles sem entender o que estava acontecendo, mas sem se preocupar com isso, levantou-se e, pegando sua mão, conduziu-o até o meio do salão e começaram a dançar. Maria Inês estava feliz. Ao ver aquilo, Júlia olhando para Alziro e Círia gritou, Não pode ser? Não pode ser o quê, Júlia? Como ela, sendo egoísta, mais dissimulada como é, pode ficar com o homem que deseja e conseguir o que quer? Como seus planos podem sempre dar certo? Alziro olhou para Círio e respondeu, Embora muitas vezes possa parecer que não, tudo está sempre certo, Júlia. Não está certo, ela não merece. Continue vendo, Júlia. Júlia olhou para o salão depois de algum tempo e perguntou, É verdade que eles não podem nos ver nem nos ouvir? Círio sorriu, sim, Júlia, é verdade. Posso dançar nesse salão? Alziro olhou para Círio e sorriu, Pode sim, Júlia, e se quiser posso dançar com você. Eu quero, então vamos. Sob o sorriso de Alzira, começaram a dançar. Júlia estava feliz e sempre que passava por Alzira, sorria e abanava uma das mãos. Minutos antes de o baile terminar, Luiz Cláudio despediu-se da família de Maria Inês. O pai de Eulália, apertando a mão dele, disse, Gostaria muito de recebê-lo em minha casa para o jantar de amanhã. Será um prazer, senhor. Eulália sorrindo, estendeu a mão para que ele a beijasse. Delicadamente, ele, olhando em seus olhos, pegou sua mão e beijou. Fez o mesmo com a mãe de Eulália e com Maria Inês, que tremeu a sentir o toque de sua mão. Quando o baile terminou, uma das carruagens levou Eulália e Paulo Otávio para casa. A outra, com os pais de Eulália, levou Maria Inês. A carruagem parou em frente à porta de sua casa. Após descer da carruagem, Maria Inês disse, Por mais que procure, não consigo encontrar palavras para agradecer por terem me levado ao baile. Estou muito feliz. A mãe de Eulália sorriu. Também estamos. A senhorita foi muito companhia, muito agradável. Amanhã, irei até o hospital visitar sua mãe. Só agora, Maria Inês se lembrou da mãe e dissimulou. Sei que ela ficará feliz com sua visita. Mais uma vez, obrigada. Sorrindo, afastou-se e ficou esperando a carruagem desaparecer no final da alameda. Entrou em casa e, como se estivesse levitando de tanta felicidade, subiu a escada e foi para o quarto. Assim que entrou, viu Maria Augusta recostada em sua cama e Zefa sentada em um banquinho. O que estão fazendo aqui? Esperando por você? Esperando por quê? Para ver sua cara de felicidade quando chegasse do baile. Como pode ver, Maria Augusta, estou feliz. Zefa, ajude-me a tirar este vestido. Ele já cumpriu sua missão. Zefa levantou-se e começou a desabotuar os botões que havia nas costas do vestido. Maria Augusta, furiosa, levantou-se e gritou. Como pode fazer isso, Maria Inês? Maria Inês, fazendo-se desentendida, perguntou. Fazer o quê? Não se faça de sonsa. Não estou entendendo o que está querendo dizer, Maria Augusta, o que foi que eu fiz. Como pode ir ao baile, mesmo sabendo que mamãe havia morrido? Maria Inês olhou para Zefa e, fuzilando-a com o olhar, porque contou a ela sua negra suja e linguaruda. Não contei nada, sinhazinha. Como não contou? Ela não contou, Maria Augusta gritou. Se não foi ela quem foi? Você. Eu? Sim. Neste momento. Eu não sabia, mas desconfiava. Inácio teve tempo de chegar aqui antes de você sair para o baile. Quando ele voltou ao hospital dizendo que você já havia saído, não acreditei que ia fazer o que fez. Maria Inês, percebendo que não tinha como argumentar, tentou justificar. Eu não podia deixar de ir ao baile. Você sabe o quanto esperei por este dia. Sua mãe morreu. Será que isso não atingiu você de alguma maneira, sua mãe Maria Inês? Se ela tivesse sido uma mãe má, distante, eu até entenderia, mas não. Ela foi uma mãe maravilhosa. Sempre esteve ao nosso lado. Sempre nos deu carinho. Maria Augusta parou de falar. Não conseguiu evitar as lágrimas. Maria Inês aproveitou aquele momento. Exatamente. Por ela ter sido uma mãe maravilhosa, tenho certeza de que ela ficaria triste se eu tivesse deixado de ir ao baile por sua causa. Ela sabia o quanto esse baile era importante para mim. Maria Augusta com as mãos secou os olhos e caminhando em direção à porta, muito nervosa, disse. Você não tem jeito. É egoísta, má e mimada. Só pense em si mesma. Amanhã, logo cedo, o corpo de mamãe virá para cá. Algumas pessoas já foram avisadas. Outras serão. O padre estava ao seu lado e ainda continua. Papai está em seu quarto. Espero que esteja na sala e que, mesmo mentindo, demonstre alguma dor. Eu odeio você, Maria Inês. Saiu do quarto batendo a porta. Assim que ela saiu, Maria Inês olhou para Zefa e gritou. Ela é louca, Zefa. Como pode dizer que não gosto de minha mãe? Eu gosto. Mas que diferença faria minha presença ou não? Ela já estava morta. Quanto a mim, adorei o baile. Luiz Cláudio está interessado em mim. Amanhã à tarde vamos nos encontrar no lago. Você vai comigo? Não pode, sinhazinha. Não posso porque o enterro vai ser às três horas. A sinhazinha tem de estar presente. Maria Inês se desesperou. Está vendo como a morte de minha mãe atrapalhou minha vida? Ela podia ter morrido amanhã. Aí eu já teria encontrado Luiz Cláudio. Sou muito infeliz, Zefa. Vai poder se encontrar com ele num outro dia, sinhazinha. Maria Inês começou a chorar desesperadamente. Zefa se aproximou. Não adianta chorar, sinhazinha. Precisa ficar no enterro. Outro dia se encontra com ele. Agora vem dormir. Está muito tarde e a sinhazinha está cansada. Maria Inês obedeceu. Colocou a camisola e se deitou. Júlia nervosa olhando para Círia e Alzira falou. Ela é muito má mesmo. Sua irmã tem razão. Como pode ser tão egoísta? Como pode não sentir dor pela morte da mãe? Ela merecia um castigo. Que castigo, Júlia? Alzira perguntou olhando em seus olhos. Júlia olhou para ela e a responder mais parou. Alzira continuou. O que acha se em uma próxima encarnação ela não tivesse mãe nem família? Acha que seria um bom castigo? O que está querendo dizer? Júlia perguntou preocupada. Não estou querendo dizer coisa alguma. Você diz que ela merecia um castigo? Só estou sugerindo esse. Júlia ainda olhando para eles perguntou. Está dizendo que eu fui essa moça e que por isso escolhi a vida que tenho hoje? Não estou dizendo isso. Quem está dizendo é você. Júlia se afastou e andando de um lado para o outro falou. Não pode ser. Jamais eu seria igual a ela. Não fique nervosa, Júlia. Nem tire conclusões apressadas. Você precisa conhecer a história até o fim. Vai ter de fazer uma escolha muito importante. Por isso, precisa prestar atenção ao resto da história. Agora, volte para o seu corpo. Está muito tempo fora dele. Não, eu quero ver o que vai acontecer com ela. Alzira sorriu. Júlia, com um pulo, acordou dizendo. Não, quero ver o que vai acontecer com ela. Olhou à sua volta e viu que estava em seu quarto. Que sonho louco foi esse? Porque não consigo lembrar. Esses sonhos estão me deixando louca. Desta vez, só consigo me lembrar de que estavam em um baile com um lindo vestido verde e que havia as pessoas ao meu lado. Mas quem eram essas pessoas? Olhou para o relógio, quase seis horas da tarde. Dormi muito. Preciso me levantar, tomar um banho e ir para o restaurante. Sueli deve estar preocupada. E foi o que fez. Levantou-se e foi para o restaurante. E foi o que fez.